Galera, estou aqui no começo do vídeo para divulgar pra vocês a loja Banzica, mano. Você que curte CSGO, Rust, Minecraft, League of Legends, Overwatch, dentre muitos outros jogos, cara, esse site aqui é fantástico, mano, por causa que ele tem um monte de coisa de muitos, mas muitos jogos diferenciados. Ó, por exemplo, eu curto CSGO e aqui tem a aba do Counter-Strike, mano. Olha só o que os caras vendem, mano. Os caras vendem facas do CSGO na vida real, ó. Vende a Carabit Fade, a Butterfly Fade, a Crimson Web, ó. A Crimson Web vende... Ó, essas facas aqui, galera, vendem muito rápido porque o Banzica é um dos únicos sites brasileiros que vende facas de CSGO. Então, quando chega item, é questão de horas pra vender tudo. Então, corra, compre sua faca. Acho que é o site que faz as facas mais bonitas e tal, ó. Essa Fade tá muito bonita, a Butterfly Fade tá muito bonita e tá igualzinho a real do jogo, no caso, né. Essa Crimson Web, então, mano, sério, tudo perfeito. Além disso, também tem aqui mousepad, capa de celular, ó, aqui uma Butterfly Slaughter, mano. Muito foda também. Os mousepads, tem esse mousepad aqui, que é o mousepad Asimov. Eu amei isso, cara. Meu sonho é ter um desse, cara. Eu amei esse mousepad. Os caras têm até chinelo, mano. É um negócio de louco, velho, ó. Chinelo da Hyper Beast, mano. Sério, vale a pena. Não tem só de CSGO, como eu falei. Tem de muitos outros jogos. Então, se você curtir League of Legends, por exemplo, ele vai ter muita coisa do League of Legends, ó. Pulseirinha do League of Legends. Se você clicar aqui no que você quer, ó, almofadas. Eles têm tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Então, acessa aí o primeiro link da descrição. E, velho, compre logo, porque as coisas aqui esgotam muito rápido. De tão rápido que os caras vendem, beleza? Mano, os caras têm até Mortal Kombat, cara. Eu jogava muito Mortal Kombat quando eu era pequenininho. Sério, é um negócio assim que marcou a minha infância. E, velho, na moral, se você quiser comprar alguma coisa, corra e compra agora, porque aqui os itens esgotam muito mais, muito rápido. Se você quiser comprar alguma coisa, você vai poder usar o cupom de desconto DOG1337. Os caras fizeram aí um cupom de desconto especialmente pra vocês aqui que acompanham o canal. DOG1337, como tá aí na tela agora. Então, não perca essa oportunidade. Compre aí sua faquinha, seu mousepad, sua capa de celular, seu chinelo. Compre tudo o que você quiser. E use o cupom, porque... Mano, sério, vai dar uma ajudada aí o cupom. O que você vai economizar com o cupom, você vai poder comprar ainda mais alguma coisinha barata. Um chaveiro, sei lá, uma capinha, enfim. Mano, olha essa capinha de celular do Charizard, velho. Que negócio lindo, mano. Sério, acessa aí o site da Banzica, porque os caras são fodas. Link na descrição. Fala, galera! Cachorro aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas de CSGO aqui no Drakemon. É o seguinte, galera. Hoje eles deram mil dólares pra gente. Porém, eu não vou poder ficar com todas as skins. Eu vou poder ficar só com algumas. De determinado valor. Só que tudo bem. Na minha opinião, isso é melhor. Porque eu acabo não perdendo nada. Eu posso pegar as skins e somar exatamente o que eu posso pegar. Eu não saio perdendo nenhum real. E seguinte, pessoal. Hoje eu vou abrir novamente as caixas do site. Porém, eu quero que todos vocês que curtem os vídeos aí de Drakemon no canal. Criem caixas pra eu abrir. E isso vai ser muito bom pra vocês. Porque no próximo vídeo, quando eu for abrir caixas. Se eu abrir a caixa que você criou. Você vai ganhar 1% do valor. Então, se você criar uma caixa de 100 dólares. Você vai ganhar 1 dólar. O que já dá pra pegar uma caixa de USP. Assim, né? Uma USPinha pra você e tal. Acho que vale a pena. Então, todo mundo que curte aqui os vídeos do canal. Criem caixas. E me mande aí na descrição. E as melhores caixas eu estarei abrindo no próximo vídeo de Drakemon. Demorou? Hoje eu vou abrir aqui as caixas do site mesmo. E, velho. Eu vou começar abrindo aqui. Uma caixa. Eu vou começar abrindo 5 caixas Drake. Porque pra mim as únicas caixas boas aqui. É a Drake e a Mewtwo King. Eu não gosto das outras. Mas vamos lá. Felipe, você tá aí, mano? Tô. Fala aí, galera. Salve. Salve. Demorou, então. Vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui 5 Drakes. Aí eu vou ver as que eu fico. Na verdade, eu não vou vender nada de começo. Eu só vou vender as skins no final do vídeo. Né? Pra ver quais eu vou ficar. E quais eu vou jogar fora. Não sei. Ó, agora seria uma bosta, mano. Agora eu só viria AK-47 Frontside Mist. E Hyper Beast. Mas vamos lá. Vou abrir aqui as caixas. Abri aqui 50 dólares em caixas. Abri 5 caixas. Eu acho que vai dar alguma coisa boa. Mano, essa Hyper Beast é Barry's Care. Putz. Tá. Eu não vou vender nada. Eu vou ficar aqui com os itens por enquanto. Depois no final eu vejo. Vou abrir mais uma. Mais 5 Drakes, na verdade. Porque eu curti aqui essa rodada. Achei que veio itens bacanas aí. Vamos ver o que vem agora. Agora também veio itens bacanas. Veio uma Aquamarine. Que parece que tá bem desgastada, né? É, Barry's Care também. Uma Glock. Uma Orion Factor New. Vale a pena. É. Já gastei 100 dólares. A gente gastou 100 dólares e teve aí de lucro. Deixa eu ver aqui. A gente gastou 100 dólares e teve 77 de lucro. Então a gente perdeu 30 dólares nessas caixas. Mas eu vou ficar mantendo por enquanto. Aí depois no final eu vejo o que eu faço. Ô, Felipe. Hum? Tô pensando em abrir uma Mewtwo King, mano. Abri, abri. Será que eu abro? Eu vou abrir. Deixa eu ver. Mas antes de abrir essa Mewtwo King, eu tenho que falar um negócio pra vocês, galera. Se vocês entrarem aí no primeiro link da descrição e usarem o código CACHORRO337, vocês vão ganhar o direito de abrir essa caixa aqui de graça. Que não é uma caixa, assim, tão boa. Ela não tem skins tão caras, porém tem skins bonitas. Então você que quer uma skin só pra jogar, só pra ter uma skin bonitinha no inventário, eu aconselho demais você abrir essa caixa. E ela tem aqui, ó, K47 Elite Build, tem essa Ump Blaze que eu acho linda. Eu vou abrir aqui 5 delas pra ver se eu consigo alguma bonita, né. Claro que eu não vou conseguir nenhuma cara, porém eu acho que eu consigo uma skin bonitinha. Então vamos ver aqui se a gente consegue alguma skin daorinha. E olha, a gente teve aqui essa Desert Eagle Meteorite, uma Desert Eagle Bronze Deco, duas Desert Eagles bonitas e Factory New. A gente teve inclusive Profit aqui em duas, ó, essa caixa aqui vale realmente a pena. Teve uma Tech Nine, Isaac, Field Tested, bonita também. Teve uns itens daoras aqui, galera. Então, se você quer abrir essa caixa aqui de graça, e quando eu digo de graça, eu tô falando realmente de graça, é só entrar aí no primeiro link da descrição e usar o meu código promocional, que é o código CACHORRO337. E agora sem enrolações, bora abrir uma Mewtwo King, Felipão? Bora. Eu espero que venha, ó. Vai vir a Dragon Lore. Já pensou, mano? Ah, já cliquei pra abrir, mano. Eu tô nem que aí, eu quero que se foda, mano. Vamos ver o que vem? Vem uma Shadow Daggers. Shadow Daggers de Factory New, 98 dólares. Uma boa, mano. Tipo, não paga a caixa, mas, sei lá, tá aqui ainda. Deixa eu ver aqui o que eu tenho por enquanto. Tá, essa Mewtwo King aqui, a gente não deu profit nenhum. A gente saiu perdendo aí 150 dólares, mano. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou abrir três de faca dessa Bloodmon aqui. Três Bloodmon. E aí, o que sobrar, eu vou abrir nas outras caixinhas do negócio, mano. Ó, eu gostaria... Vamos ver se vem alguma coisa boa, mano. Vamos ver se vem alguma coisa gostosa, alguma coisa bacana, mano. O que que veio? Ah, veio bosta. Veio duas Guts, Knife, Tiger, Two, Filma, Flip, Knife, Case e Hardener. Eu vou vender só essa Hardener aqui. Mais uma Bloodmon. Vamos abrir mais uma Bloodmon. E a gente ainda vai ter 320 pra abrir, velho. O que que a gente pode fazer com 320, Felipão? Ah, velho, sei lá. Veio algumas caixas aí dos caras. Veio aqui, mais uma aqui. Agora veio quase uma Marble Fade, mano. Flip Knife, velho. Veio uma Rushman, que eu já tive uma dessa. Eu vou ficar vendendo e abrindo essa Bloodmon. Porque, mano, quase veio uma Marble Fade agora, velho. What the fuck? Se vier uma Marble Fade, eu fico mal felizão. Mais uma Case Hardener, que é aquela toda quente, faca quente. Vamos lá, Bloodmon, Bloodmon, Bloodmon. Mano, só tá vindo essa. What the fuck, mano? Esse cara quer realmente soltar uma dessa pra mim. Vou vender Minimal Wear. Só que essa era de 89 dólares, mano. Essa aqui era... Essa aqui vale a pena. Deixa eu ver. Uma Gutsk Knife, Tiger Toot. 200 doletas, 200 doletas. Ah, eu não vou mais, mano. Só vou vender aqui e vou abrir outras caixas. Porque essa aqui não tá dando sorte, velho. Vamos fazer o seguinte, galera. Já que a gente tem 278 aqui pra gastar ainda. Eu vou abrir aqui algumas caixas de armas específicas. Por exemplo, eu vou começar aqui abrindo. Caixas de Alp. Então eu vou abrir aqui 5 caixas de Alp. Pra ver se a gente consegue alguma AWP bonitinha. E depois eu vou abrir 5 de AK-47. Vou abrir de USP. Vou abrir de Desert Eagle. Pra ver se a gente consegue pegar um... Meio que um full setup. Quase veio uma Dragon Lore, cara. Dei aqui o Armigod. Factor Neo. Vou ficar com essas merda aqui. Vou abrir mais uma vez aqui 5 dessas. É barato essas caixas aqui, mano. Elas são... Elas saem bem baratinhas. E quase veio mais uma vez, velho. Quase veio Dragon Lore. Vou abrir mais uma, mano. Sinto que agora pode vir Dragon Lore, velho. Sinto que agora pode vir Dragon Lore, velho. Tá vindo muito pertinho de Dragon Lore. Ah, Azimov. What the fuck? Ô, Felipe. Oi. Eu abri uma caixa de Alp. Eu peguei uma Azimov e uma Hyper Beast. A caixa de Alp de 4 dólares. What the fuck? Caralho, cagado, mano. Meu Deus, mano. What the fuck? O que que aconteceu? Mano, agora eu vou abrir... Agora eu vou abrir de CAC 47. Já fechei aqui a linha de... Já fechei a linha de Alp, mano. Meu Deus, eu vou abrir de CAC 47, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que veio? Veio 3... Nossa, veio 4 headlines. É bom, mano. Pra uma caixa de 4 dólares. Ah, não. Abri teste. Não acredito que abri teste. Boa, cachorro. Tá, vai. Agora abrindo CAC 47. Vamos ver o que a gente pega. Espero que a gente tenha a mesma sorte aí. Veio uma boa, hein? Veio uma Pointed's Rakeway. Só que ela parece que tá bem desgastada, mano. Não, não é não. Fio de Tested. Tá bom, até. Vamos abrir mais duas... É... Mais 10 caixas, no caso, né? Mais duas vezes de 5. CAC 47 Zard. Quase veio uma Vulcan agora. Veio uma Cartel e... E só, né? A última ali era uma... É, não veio tão boa assim, não. Vamos abrir aqui alguma, então. Vou abrir pela última vez uma caixa de AK 47. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa, mano. Deixa eu ver. Mais quart... É, veio Cartel e Headline. A Headline era boa, só que não pagou a... É, nem pagou a caixa. Hum... Vou abrir mais uma de AK 47, mano. Vamos ver o que a gente consegue aqui agora, mano. Achei, agora dá pra ver alguma coisa bacana, velho. Frontside Misch é boa. E a Headline, dependendo do estado, também pode ser boa, velho. É, Barrier Scare. Tá, a de AK 47 a gente não teve tanta sorte. A gente ainda tem 138 dólares pra abrir em caixa. Vou abrir... Eu vou abrir aqui, galera. Um... Uma de... Diga ou não. Diga ou não. Eu não vou abrir nenhuma dessas baratas, porque dificilmente vem coisa boa. Eu vou abrir aqui Lugamon. Eu vou abrir uma Lugamon. Pra ver se a gente consegue algum item bacana, né? Algum item bom aí. Deixa eu ver se a gente consegue. Lugamon. Ah, M4... Eu não gosto... Eu não jogo de Hyper Beast M4 a 1. Ainda é Field Tested. Vou vender e vou abrir mais uma vez aqui. E aí eu vou deixar todo o resto pra uma espécie de caixa só. Vamos ver o que vem agora. Uma Masterpiece. Dependendo do estado dessa Masterpiece. Tá bom, mano. Field Tested. De 29 dólares. Vou ficar. Apesar de eu não jogar de M4 a 1. Deixa eu ver. Olha quanto item a gente tem, galera. A gente tem muito item, cara. A gente pegou, cara, item pra caramba. Isso que ainda tem 98 dólares pra abrir em caixas. Mano, e nesses 98 dólares eu vou abrir tudo aqui nessa caixa Drake. Que é uma caixa que eu gosto pra caramba. E aí eu vou abrir duas vezes... Não, vou abrir uma vez dela aqui. Dá pra abrir depois mais quatro. E ainda vai sobrar oito que eu vou abrir duas de AWP. Kill Confirmed. Boa. Kill Confirmed. Estado daqui. Confirmed. Field Tested. É sério? Peguei aqui o Confirmed. Confirmed? Caralho. É, mano. Vale quanto? 22 dólares. 23 dólares. É a melhor que pode vir na caixa. A Drake, né? Verdade, né? Peguei o melhor item da caixa. Nem ficou feliz. Nossa, que bom. What the fuck? Vou abrir mais quatro delas e depois eu vou abrir os oito dólares que sobrar. De AWP, mano. Porque eu tive muita sorte na AWP, velho. Na moral. E agora veio o Hyper Beast e duas Glock 18 Water Elemental. Tá bacana. Vamos terminar aqui o vídeo, galera. Abrindo duas caixas de AWP. E é o que eu falei, mano. Esse vídeo eu foquei totalmente em abrir caixas do site, né? As caixas que eles mesmos criaram. Só que no próximo vídeo eu vou abrir apenas caixas que vocês criaram. Então é muito importante que vocês... Electrive, mano. Essa caixa... Essa... 11 dólares? What the fuck, Felipe? Qual, Rian? Como é elétrica? Da AWP? É? Qual que é o nome? Electric Hive. Como é elétrica? Porra, é muito louca essa, mano. 11 dólares. Minimal Air. What the hell, man? Cara, eu tive realmente muita sorte nessa caixa de AWP, mano. Eu tive a conclusão que a caixa de AWP é linda. Essa caixa de AWP deu muita sorte, velho. Foi Asimov, foi Hyper Beast e agora uma Electric Hive, velho. Caralho, mano. Tô entendendo, mano. Galera, olha quantos itens eu consegui aqui. Claro que o site não vai me liberar tudo, só que vai dar pra pegar, sim, muitos itens bacanas. E, Felipe, o que você gostaria de item, mano? Eu gostaria de uma AWP, hein? Você gosta de AWP, né? Eu sei que você gosta de AWP, né? É, eu gosto de AWP. Você, ó, eu vou te dar aqui duas opções. Você quer a Electric Hive? Pode ser, eu gosto dela. Beleza, então a Electric Hive é garantida sua, mano. E depois eu vou escolher aqui os itens que eu pegar, galera. Você também pode abrir caixas de graça aqui no servidor. É só você entrar aí no primeiro link da descrição e usar o meu código promocional, o código CAIXO1337, pra tá abrindo essa caixa aqui, que é uma caixa barata. Eu vou, inclusive, abrir uma aqui de quebra dela só pra zerar os meus créditos. E, mano, eu vou, no próximo vídeo, fazer um sorteio de um dos itens que eu consegui. Então, se esse vídeo pegar um feedback bacana, se esse vídeo pegar um feedback da hora, no meu próximo vídeo eu vou pegar um item bacana, né? Um item de 10, 15 dólares que eu pegar aqui nas caixas e vou sortear pra vocês, mano. Então, por favor, deixa o like e acessa aí o primeiro link da descrição usando o meu código promocional, que me ajuda demais. E se você tem algum amigo que joga CSGO, mande o vídeo pra ele e peça pra ele também, né? Mostra pra ele essa caixa aqui, meus Packsier, pra ele abrir também, usando aqui o meu código CAIXO1337. Galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Passem aqui no canal todos os dias ao meio de e meio, porque eu posto vídeo diário, eu não posto só CSGO, eu posto também Minecraft e outros sites aí de aposta e tal. E se inscreva se você não for inscrito para não perder nenhuma notificação. Também me siga nas redes sociais que é muito, muito importante. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!